Comunidade 247, eu sou Denise Assis, colunista e comentarista aqui no 247, hoje recebendo o nosso convidado, querido amigo, que várias vezes já veio aqui com suas explicações e análises maravilhosas, é o professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Jorge Jalube é doutor em Ciências Políticas, com doutorado Sanduíche na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. Tudo bem, Jorge? Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem, Denise? É sempre um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes, e sim, uma felicidade. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença nessa reta final de uma campanha para eleições municipais totalmente diferenciada do que a gente já viveu até aqui para eleições municipais. Porque quando a gente fala em eleições municipais, Jorge, nós estávamos acostumados a campanhas mais serenas, menos violentas e também mais propositivas. Nós não vimos quase propostas dos candidatos em função de uma violência, de um ódio, de um atrito constante entre os candidatos. A proposta de debates, ela virou muito mais uma proposta de embate, né? Nós vimos aí pugilismo, cadeira voando, muito palavrão, muito encontrão, soco, sangue, coisa que a gente não estava acostumado, principalmente em eleições municipais, né? Como é que você definiria, você acha que realmente essa eleição, essa campanha, ela teve esse diferencial, ela foi diferente das outras? Como é que você analisa essa campanha especificamente para prefeitos e vereadores em 2024? Eu acho que tem diferenças, como quase sempre, né? E tem continuidades marcadas, né? Assim, porque eu acho que tem um desafio, assim, mesmo pensando nas eleições presidenciais, a gente sempre, digamos, tende a recortar e dar uma atenção especial à parte da eleição, né? Enfim, quando a gente tem eleição, que é eleição de presidente, governador, deputado, senadores, né? Enfim, a gente, a eleição presidencial dá um pouco o tom da cobertura e, às vezes, o tom da nossa percepção sobre a eleição. O que está acontecendo, a eleição municipal, ela tende a ser mais pulverizada, né? Enfim, a gente tem um número, tem milhares de municípios, né? Muito diversos elegendo os seus prefeitos. E eu diria que a sua descrição, que eu acho que dá conta de muita coisa que aconteceu, e não apenas a sua descrição, eu acho que a maior parte da cobertura, o que acontece nessa eleição é que a eleição de São Paulo tem pautado mais a nossa percepção sobre a eleição nacional do que o usual. É natural. Enfim, São Paulo é, de longe, a maior cidade do Brasil em termos de PIB, em termos de população, em termos de capacidade de mobilizar a economia. E quando a gente lida com municípios, né? A gente está lidando município, tanto São Paulo com 12 milhões de habitantes, mais de 12 milhões, quanto é um município, sei lá, você que está em Jardim de Fora, Matias Barbosa, né? Que vai ter, sei lá, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, enfim, 10 mil habitantes, por aí. Tem uma distinção muito grande entre a dimensão do que nós chamamos de município, né? Então, só que nessa, eu diria que, por razões particulares, a eleição de São Paulo se nacionalizou de uma maneira ainda mais intensa do que ocorreu nas últimas eleições. É natural que a eleição de São Paulo se nacionalize. O prefeito de São Paulo, ou aqueles que concorrem na eleição de São Paulo, eles quase que necessariamente se constroem como indignantes nacionais. Eu estou dizendo isso porque eu acho que tem outros movimentos para a gente olhar para além de São Paulo, né? Enfim, eu acho que, sem dúvida, São Paulo expõe dinâmicas que são nacionais. Por um lado, São Paulo expõe uma certa consolidação de um campo da ultradireita que lança candidatos competitivos para além de quem vai ser eleito, se está presente. Isso não é só São Paulo. Você olha para Belo Horizonte, com Bruno Englê, você olha para o Rio, o Ramagem não é tão competitivo para colocar, você olha para Fortaleza, você tem candidato Bolsonaro e isso é competitivo. Então, assim, figuras que reivindicam essa memória ou que se colocam no campo da ultradireita. Importante distinguir bolsonarismo e ultradireita. Então, isso é algo que coloca nessa eleição. Outro ponto, me parece, é um esforço talvez mais sistemático que na última eleição do bolsonarismo se organizar para a eleição municipal. Enfim, razões diversas. Na eleição de 2020, mesmo estando na frente da presidência, o Bolsonaro se fez menos presente como cabo eleitoral do que os presidentes costumam se fazer. Dessa vez, eu acho que tem um indício de que o Bolsonaro está mais presente. E aí a gente tem que olhar não apenas para os apoios explícitos nas capitais, mas a gente tem que olhar para o aumento substantivo no número de candidatos lançados pelo PL. É claro que o ouvinte pode dizer que o número de candidatos lançados não necessariamente é o número de eleitos, mas o candidato lançado é um dado bom, porque os partidos, em regra, eles não lançam candidatos se eles acham que, digamos, não só que eles têm alguma chance de ser eleitos, mas pelo menos que eles vão ter um desempenho bom a ponto de lançar uma liderança local. Então, isso é algo a se olhar. Parece que esse campo se consolida, lança mais candidatos, concorre em eleições locais, mesmo em municípios menores, e tem toda uma percepção de que a ideia de que, ah, não, essa política mais ideológica é a política das grandes capitais, é de São Paulo, é de Belo Horizonte, é do Rio, é de Salvador, é de Belém. Não. E esse talvez seja um indício de que algumas dessas faltas que são explicitamente ideológicas, sobretudo do campo da outra direita, estão também chegando na localidade. Então, acho que é interessante olhar para São Paulo, mas olhar para esses movimentos mais amplos. acho que você tem toda razão. Então, eu quero me lembrar que a última vez que nós conversamos aqui, havia a perspectiva das eleições desse ano, e nós conversamos muito sobre a polarização que estaria migrando para os rincões. lembra? Havia uma preocupação nossa nesse sentido. Olha, essa polarização que se cristalizou no país todo, ela vai contaminar as eleições municipais no sentido de que vamos deixar de discutir a calçada esburacada para discutir, importar essa polarização para o interior. E parece que, assim, os anjos disseram amém nessa hora que a gente prognosticou essa hipótese. Porque, de fato, o que nós vimos é que a polarização, advinda aí desse campo progressista versus esses fascistas que surgiram, infelizmente, com este senhor que aportou à presidência, ela realmente migrou aí para os rincões. Agora, eu te pergunto, Jorge, houve uma leniência no sentido de deixar o Bolsonaro apenas inelegível e não indiciado até o final das eleições. Me pareceu, e eu digo aqui, sem nenhum medo de errar, que foi uma postura intencional do PGR. Ele teve essa eleição, ele teve essa intenção de transformar Bolsonaro num cabo eleitoral, deixando ele solto, livre de um indiciamento e bastante, com liberdade bastante para percorrer o país e fazer, levar essa polarização para os rincões. Você concorda que Bolsonaro influenciou por demasia nessas eleições municipais? E qual o peso que isso teve? E, de fato, você aponta uma questão muito importante que é o fortalecimento desse partido do Bolsonaro a partir dessa situação dele estar levando essa mensagem do partido conforme planejou Valdemar da Costa Neto, que estimou em 1.000, 1.500 prefeituras conquistadas pelo partido. Como é que você vê esse quadro e você concorda que ele, de fato, foi um personagem que pesou nessa definição dos rincões, dos municípios, das várias capitais? Tudo que a gente está falando, mesmo com a parte de número de candidatos, a verdade é que é muito difícil você quantificar e você ter tanta certeza em relação à eleição municipal. Enfim, tem limitação de instrumentos de pesquisa, tem diversidade, é muito mais difícil de quando você está olhando para os estados, como os estados são 27 que estão concorrendo, você consegue... Os municípios são 5 mil e tanto, se eu não me engano, 5.400. 1.400, 1.500 vão ser as candidaturas do PL, né? Enfim, eu acho que eleição, assim, se a gente pegar que a taxa de sucesso, eu acho que na última eleição, pelo que eu levantei, foi mais ou menos de 40%, a taxa de sucesso mais bem-sucedida, se eu não me engano, o partido que mais elegeu proporcionalmente, e quando você cresce, você tende a reduzir a taxa de sucesso, a gente calcula talvez umas 700 prefeituras, 600 e tanto, que já é muito, no ponto. Agora, em relação à prisão do Bolsonaro, a verdade é que não é simples. Enfim, não é simples você prender alguém, não é isso? Que tem 50 milhões de votos. Aí, claro que o ouvinte pode falar, mas prenderam... Enfim, prenderam o Lula, é claro, porque você tem uma simetria de trato histórica em relação à direita e esquerda, não apenas o Brasil, mas do ponto de vista do que são os vínculos de poder em relação à direita e à esquerda. Agora, de fato, a enigelibilidade eu defendo bastante, e a prisão eu também defendo, mas eu só estou colocando que a prisão, ela tem que ser uma construção política muito ampla. Sem dúvida. A prisão de alguém com tantos milhões de votos, ela tem que ter uma legitimidade, não apenas jurídica, porque evidentemente... Não, isso eu também defendo, mas que houve um reflexo, houve. É, e aí qual é o grande ponto? O ponto é, quando você olha para o Congresso hoje, e para as forças políticas nacionais hoje, uma direita que se radicalizou não quer a prisão do Bolsonaro. E a verdade é que, assim, o sistema jurídico e a esquerda não conseguem construir isso, a não ser com muitos riscos, se elas não tiveram uma direita democrática que olhe e fale, cara, a gente tem que prender o Bolsonaro para a gente reconstruir a disputa política nacional entre uma direita que quer chegar ao poder por meio de eleições e uma esquerda centro-esquerda. E, como força política, esses atores não fizeram esse movimento. E a não prisão do Bolsonaro passa por aí, porque você não consegue construir essa legitimidade ampla. E aí, sem essa legitimidade ampla, uma prisão amparada no movimento da esquerda e no judiciário, e eu acho que o STF sabe disso, o Alexandre de Moraes sabe disso, corre o risco de ser um tiro saído pela culatra. Se você não conseguir construir política e socialmente um grande consenso e falando, olha, isso é inaceitável. Não é isso? Uma figura como o Bolsonaro não pode ser um ator normalizado no nosso sistema político. Infelizmente, não se construiu. E aí, eu acho que é para além, sabe, da ação do PGR, do STF, do Alexandre de Moraes, ou de cálculos de uma certa esquerda. Eu acho que esse consenso não se construiu e para você prender uma gente com tanto voto, alguém com tantos votos quanto o Bolsonaro, é fundamental que esse consenso seja construído. E é muito grave que ele não tenha sido construído, é muito preocupante. Mas eu acho que olhando hoje como ele transita, inevitavelmente, é difícil não concluir que ele não se construiu. E aí, quando a gente olha para o peso da eleição, é difícil. Nas capitais, a verdade, quando a gente olha para as capitais, o Bolsonaro, ele tem demonstrado força para jogar candidatos ao centro, mas ele não está conseguindo pautar com a centralidade que talvez se esperasse dele. Sim, também tem isso. Que é o centro político dele. O Alexandre Ramagem faz uma campanha que até agora é derrotada. Ah, mas o Eduardo Paes é um candidato muito... Não interessa. Para o Bolsonaro é uma derrota grande. Grande. E ele coloca, não conseguiu se impor ou impor um candidato que ao menos levasse o Paes para o segundo turno. Não é isso? É o próprio terreno dele, né? É a casa política do Bolsonaro, é o Rio de Janeiro. Exato. Quando você olha para São Paulo, até agora, claro, São Paulo é mais difícil de fazer uma previsão. Mas quando você olha para São Paulo, o que você tem é, na verdade, essa ambiguidade do Bolsonaro, né? Ah, eu era Nunes, indiquei o vice, mas veio o Marçal, mas eu fiquei... O próprio Marçal ter essa porcentagem já mostra alguém que explicitamente está disputando o campo da outra direita com o Bolsonaro. Enfim, o Marçal, claramente, distintamente do Tarcísio, que nunca falou contra o Bolsonaro, o Marçal disputa, o Marçal é um vínculo, porque ele é esperto, né? Ele quer conseguir pegar um voto bolsonarista e ele quer conseguir, não é isso? Também pegar um voto não bolsonarista disputando esse campo com o Bolsonaro. Isso é um sintoma de fragilidade do Bolsonaro. O Nunes fazer essa última entrevista que ele deu para o Paulo de Figueiredo, que foi uma entrevista em que ele abraça todas as pautas do Bolsonaro, todas não, mas boa parte das pautas do Bolsonaro, é algo que demonstra força? É, demonstra força. Mas o Nunes também, o voto dele é muito da máquina, né? Enfim, numa eleição, se na eleição nacional a máquina conta e muito, na prefeitura, a reeleição de prefeito é fortíssima. Em Belo Horizonte tem a figura do Bruno Engler, que demonstra força também, mas que até agora também não conseguiu alavancar e tem uma chance grande de ficar fora do segundo turno em relação ao Tramonte. Quando você olha para Salvador, é muito mais uma força regional do carlismo, não é isso? Na cidade de Salvador, do ACM Neto. Quando você olha para o Porto Alegre, você está pensando muito no Melo, apesar de toda a tragédia, como prefeito que está concorrendo à reeleição. Então, assim... Agora, no Sul, não sei se... Uma jada coroa, digamos assim, nas pesquisas. Pode mudar, mas não tem, assim. Desculpa, Denise. Nada, hein? Peço desculpa que te atropelei. No Sul, eu acho que houve uma falha de discurso. Faltou ousadia do PT de colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque se sabe, tecnicamente, que o Sebastião Melo foi o responsável por não cuidar das comportas que inundaram Porto Alegre, acabaram com Porto Alegre. Faltou o PT agarrar essa bandeira, esse discurso, e mostrar com todas as tintas quem foi o responsável pela tragédia de Porto Alegre. Então, eu acho, assim, que se perder, está perdido por falta de ousadia, porque faltou esse discurso. Faltou incisão. Aliás, incisão é corte. Faltou ser incisivo. Desculpa aí o erro. Faltou ser incisivo. Agora... Posso fazer um breve comentário? De quem não... Assim, eu não acompanho a eleição de Porto Alegre com a proximidade que eu acompanho outras eleições. O Rio, naturalmente, para eu estar aqui. São Paulo. Então, assim, até Belo Horizonte eu acompanho mais os discursos dos candidatos. Então, eu não consigo fazer uma análise aprofundada. Mas me parecem dois pontos. Primeiro, assim, mesmo impopular, a verdade é que a máquina da prefeitura tem muita força. Tem, sempre tem. Quem tem a máquina tem a força. Isso é incisivelmente. E também me parece que no Sul, incluindo Porto Alegre, a verdade é que tem um consenso contrário à esquerda. Tem um campo refratário à candidatura à esquerda que só tem que ser difícil fazer campanha. De fato, ali é um lugar que existe, de fato, uma cristalização de um campo que a região do PT me parece até maior do que no Sudeste, por exemplo, como ponto. Agora, considerando isso, eu, de fato, não acompanhei como a candidatura da Maria do Rosário se construiu e se ela poderia ter... O que eu tenho acompanhado são muito mais os dados de pesquisa fritos. Eu acho que faltou bater com força, mas tem esses aspectos. Primeiro, saiu um mapa ideológico essa semana, não sei se você viu, que não surpreendeu a ninguém, mostrando que, de São Paulo para baixo, é o fascismo instaurado, instituído e inarredável. Então, ali, de fato, a Maria do Rosário também vamos dar esse desconto. Ela está lutando com forças do agro, está lutando com forças conservadoras. Vamos lembrar que, no Sul, o integralismo navegou ali por muitos anos, o integralismo teve ali a sua parcela maior de aceitação no Brasil, foi o segundo partido depois da Itália, o segundo país que ampliou o integralismo foi o Brasil e isso é uma tradição do Sul de ser de direita conservadora. e também... Mas também, eu vou fazer advogados de água, o Sul também tinha uma esquerda muito forte, o Orçamento Participativo... Teve o Itálio Dutra, o Olívio Dutra. O próprio MST tem uma origem muito forte na Luta do Sul, enfim, o Sul tinha uma tradição de movimento social. Ainda tem, quer dizer, é um campo... Paradoxalmente, sobretudo quando você olha para o Rio Grande do Sul, mas não apenas, você tem uma esquerda ativa. O que me parece é que você tem um consenso amplo, crítico e refratário a essa esquerda, que torna difícil essa esquerda, que é muito ativa e presente na base, ganhar eleições majoritárias, ela elege bancada, mas ela tem uma dificuldade. Eu nem acho que seja um consenso fascista, porque senão a gente estaria mais perdido, mas eu acho que você tem uma extrema direita ativa, mas que você tem sobretudo um campo que reage a qualquer coisa que soe progressista ou de esquerda, por mais que essa esquerda também seja forte localmente. Então, me parece uma candidatura, um lugar, assim, nesse cenário, me parece que para além dos eventuais erros da campanha, que como eu te falei, eu não estou acompanhando com a proximidade, colocaram, me parece que é uma decisão difícil. Para a gente não se perca. Também a gente não pode ser tão severo, eu às vezes radicalizo aqui e até me desculpo por isso. Não. Eu fico exasperada querendo que a coisa dê certo. Mas é uma região complicada, você veja que eles conseguiram expulsar da vida política a Manuela, Manuela Dávila, que foi candidata a vice com o Haddad. Além do lado misógino, teve também esse lado de radicalizar mesmo esquerda não e acabou. Agora, voltando àquele ponto que estávamos discutindo sobre a prisão do Bolsonaro, eu acho que a concretude do que você definiu muito bem e analisou para nós de que não basta a prisão do Bolsonaro, faltou o campo progressista construir a ideia de que ele está do lado errado da história, a concretude disso é o surgimento de Marçal num empate trípolo que a gente nunca viu numa cidade como São Paulo. Então, eu acho que essa questão de não formular um movimento de esclarecimento de qual é o papel do Bolsonaro nesse cenário político, isso pariu o Pablo Marçal. Você concorda? Concordo parcialmente, porque eu acho assim, São Paulo... Mas é ótimo que você discorde, porque o doutor aqui é você. Não, está aqui no debate político, não é isso? Mas assim, o ponto é assim, quando você olha para a trajetória de São Paulo, sobretudo após a final da década de 80 e a Constituição do PT, a verdade é que você tem três campos políticos ali, né? Certo. Você tem um campo político da esquerda, enfim, que o Bolos é o tal candidato, que o PT chega à prefeitura pela Irundina, chega à prefeitura pela Marta, chega à prefeitura pela Haddad, então, distintamente do Estado de São Paulo, que o PT nunca conseguiu ser competitivo nas eleições para o governador, não é isso? Se eu não me engano, o melhor desempenho é do genuíno quando ele faz um segundo turno, quer dizer, mesmo segundo turno é difícil, tem um interior ali que o PT tem uma dificuldade para construir uma maioria de segundo turno. Na cidade de São Paulo tem, inclusive, trabalhos clássicos lá do final da década de 80 do Antônio Flávio Perutti, não é isso? É um sociólogo muito importante que olhava essa expressão, você tem, isso o Perutti não fala isso, ele fala sobre uma direita consolidada ali colocada, mas você tem o campo petista, o campo da esquerda, não é isso? Com o Bolos agora, você tem um campo do PSDB que sempre foi competitivo em São Paulo, replicando um pouco esse campo que era muito forte o governo do Estado, não é isso? Os personagens do PSDB de São Paulo, José Serra, talvez, como liderança local colocada, pronto, o próprio Alckmin, lá atrás, mas você tem também um campo de uma direita, não é isso? De uma direita que não se confundia com a direita que é o PSDB, que era uma direita mais moderna, neoliberal, da gestão, mas uma direita que mobilizava, digamos, com sete heranças de turma militar, que mobilizava a palavra da violência policial de uma maneira muito clara, que era o Paulo Maluf, talvez a figura que mais chegou a ser Jânio Quadros, depois o Paulo Maluf, o Maluf não existia, e ainda isso é um jogo. Ele do lado do Marçal é um anjinho, né? É, não, claro, mas quando você pega nas forças políticas, você já teve eleições em São Paulo em que você tinha essas três forças concorrendo, enfim, inclusive, aí eu estou, me falta num ponto, mas se eu não me engano, a eleição da Marta, o segundo turno é contra o Maluf, porque, inclusive, o Serra acaba ficando fora, era o Serra, eu estou, eleição de São Paulo tem uma cabeça de um grande movimento, mas eu posso ter erros factuais que eu peço que o ouvinte me perdoe, mas se eu não me engano, inclusive, em eleições, essas três forças estão colocadas. Ah, então essas três forças são o Nunes, então quando você olha agora, o que que acontece? O Nunes, indegavelmente, o Nunes, ele que tem uma ambiguidade entre ser essa direita mais moderna da gestão e abraçar o bolsonarismo, ele é a expressão de como essa direita tradicional do pós-88 se radicalizou, de como ela abraçou pautas de extrema-direita, por isso que eu falo em uma coalizão de outra direita, porque tem uma direita que se radicalizou e tem novos atores, não é isso? De extrema-direita. O Marçal é esse novo ator, o Marçal está colocado, que é a expressão de erros à esquerda, mas também que é a expressão de muita coisa, enfim, é a expressão, o Marçal, com toda a tragédia que você tem na figura do Marçal, o Marçal é uma tragédia porque distintamente de candidatos outros, o Marçal, ele não ataca a democracia necessariamente falando contra ela, enfim, o Bolsonaro falava muito mais contra a democracia do que o Marçal. Agora, o Marçal, ele é quase como se ele esvaziasse através das performances dele na democracia, a imagem que o Marçal vende ao dar cadeirada, ao receber cadeirada, ao ofender, ao colocar, a fazer, digamos, coisas ridículas, ao mudar, é a imagem de que a política é uma grande palhaçada, não é isso? Com todo respeito dos palhaços. É isso que eu ia te perguntar. É isso. Só que o Marçal, só um pontinho que eu acho que vai ajudar, só que o Marçal também, ele exprime, não é isso? A força de um empreendedorismo de base, ele coloca isso, o Marçal também exprime certas práticas sociais que são reais, ele exprime a força dos personagens, que são personagens nativos das redes sociais e nesse ponto de semelhança entre um personagem como ele e o Nígolas Ferreira. Então, o Marçal é um encontro de muita coisa, entendeu? Para colocar isso. Mas desculpa, Denise, te interromper. Não, eu é que estou aqui interrompendo e com certeza eu vou apanhar aí da turma do nosso público que essa entrevista ela está sendo gravada na sexta-feira, 27, dia de São Cosme e Damião, dia do aniversário da minha mãe, inclusive, para ir ao ar domingo. Então, com certeza o nosso público a hora que vira o resultado vai dizer você está apalha o nosso entrevistado, mas é porque a gente entra aqui numa discussão, eu e o Jorge, parece que a gente está numa mesa de bar, né? Então, a gente quer ele como doutor e sabedor dos conceitos e eu aqui como militante do campo progressista querendo que as coisas aconteçam. Inclusive, é preciso dizer que eu admiro muito a deputada Maria do Rosário e sei que ela está se empenhando. É um grande quadro do PT. mas, enfim, de tudo isso que a gente colocou, Jorge, o que fica mais assustador é exatamente isso, é o público, a sociedade normalizando essa vitamina, porque parece que o Marçal é um suco desses dois candidatos, Nunes e Boulos e mais o da Atena, parece que bateu tudo no liquidificador e quando coou veio um Marçal desarvorado, quer dizer, não tanto Boulos, mas principalmente da Atena e Nunes e com muita pimenta e sal, né, fizeram um candidato, né, a sociedade pariu um candidato que vai por essa linha, ele navega no empreendedorismo que é lá, tem as suas origens lá no conceito liberal do Estado mínimo e tal, ele navega pela defesa da democracia, mas uma democracia que está na cabeça dele, que não é a nossa, nem de longe, né, ele navega também por essa proximidade dos conceitos de costume do Bolsonaro, sem radicalizar né, esses costumes, sem colocar isso como bandeira, como o Bolsonaro colocava, então ele fica ali numa zona nebulosa, né, ele não abraça nenhuma dessas bandeiras e defende, ele simplesmente confunde, né, ele é aquele conceito do chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir, eu acho que o Marçal veio para confundir, o que você acha? Eu acho que, sem dúvida, tem algo assim, eu acho que, para começar assim, que é algo interessante a gente pensar, o candidato empreendedor, o candidato empresário, a gente conhece ele há muito tempo, e ele tem um perfil que é comum, assim, ah, sair do mundo dos negócios para resolver a política, isso é um perfil comum, questão é o tipo de empreendedor como o Marçal é, porque assim, o Zema, Partido Novo, Onda do Bolsonarismo, ele, como que o Zema se vende? Ah, eu sou o vendedor de Eletroméxico, eu sou empresário bem-sucedido da loja de varejo, beleza, isso a gente conhece, o Marçal, ele é o empreendedor da internet, ele é o coach empreendedor, não é isso? Ele é o empreendedor de base, ele é o cara que não tem empresa tradicional, ele é o cara, ele é o motivador que forma outros empreendedores, então, ele parece dialogar na trajetória, na performance dele, com esse mundo da sociabilidade, dos Ubers, dos entregadores, dos pequenos comerciantes, dos PJs, ele representa muito isso mobilizando, e aí, é curioso, porque, vamos lá, eu acho que, eu tenho falado isso vez ou outra, eu estou calibrando como eu escrevo isso, mas eu estou repetindo esse ponto, que você tem, enfim, durante muito tempo, quando a gente estava pensando na chave da esquerda do PT, a gente pensava e falava, a gente tem o neoliberalismo e a gente tem a esquerda, não é isso? E o neoliberalismo, me parece, tem uma tendência, às vezes, o Marçal é neoliberal, é bem diferente, porque assim, o neoliberalismo do governo da FHC, o neoliberalismo dos economistas da PUC, enfim, de quem construiu o sistema de agências reguladoras, quem construiu o tripé, a justificativa de você reduzir o Estado, de você organizar, de você ser liberal, é porque era mais eficiente, não é isso? Eu quero fazer isso no Estado, porque isso vai dar resultado, o Brasil vai crescer mais a longo prazo, vai ficar mais fácil de administrar, é, é o conceito e a eficiência, eu faço porque é melhor, não é isso? No caso do Marçal, e aí nisso, com muitas diferenças nos personagens, isso é muito próximo do que é o Milley na Argentina, muito próximo, a adesão ao liberalismo é por uma razão moral, eu não estou aderindo ao liberalismo porque ele vai produzir algo melhor, eu estou aderindo a esse mundo desse ultraliberalismo, desse liberalismo radicalizado, porque ele é moral, por mais que ele produza o pior por vezes, porque, quando você lê, e aí é uma diferença, o Milley, performa, coloca, o Milley ainda se vende como um intelectual, então o Milley escreve livro, escreve autobiografia, escreve texto, quando você lê o Milley fica muito claro isso, o Milley fala, olha, o que eu vou fazer é pode produzir fome, mas é melhor você passar fome do que você receber dinheiro do governo, porque receber dinheiro do governo é moralmente errado, te torna uma pessoa pior, te torna um Zé Ninguém, não é isso? Passa fome, ele fala, eu passei um tempo comendo uma pizza por dia e eu estou aqui, ele vende essa imagem, o Marçal, ele não constrói um discurso tão organizado quanto o Milley, mas a prática do Marçal vende a mesma coisa, é isso, olha, você que acha que está bem recebendo dinheiro de Bolsa Família, não, vem ser empreendedor, você pode ficar, digamos, passando um perrengue um tempo, você pode até passar fome, alguns podem morrer no caminho, mas cara, mas os vencedores, eu sei que você é um vencedor, você vem comigo, isso é uma moralidade, isso tem uma dinâmica que se aproxima quase do religioso, não é isso? porque é um liberalismo de princípio, por mais que ele produza o pior, não é isso? Então, isso tem a possibilidade de produzir uma lógica de seita mesmo, de que você afirma uma dinâmica do princípio, então a gente está lidando com algo que é diferente, e o Marçal, ele não mostrou esse discurso organizado que eu estou colocando aqui, o Marçal, o cara de cada dia fala uma coisa, que usa, cria um personagem por dia, e ele mesmo diz que ele cria um personagem por dia, então, quando você olhava o Bolsonaro, você já falava, ah, o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a coerência, por isso é difícil debater com ele, porque ele fala um dia A ou um dia B, o Marçal radicaliza isso, o Marçal, ele não só não tem compromisso com a coerência, mas ele diz que não, e ele justifica por ser coach que ele vai criar um personagem por dia, e aí vem algo que você falou inicialmente, por isso que os debates se transformaram em algo completamente anacrônico para a democracia, da maneira como eles ocorrem, a gente tem que pensar mesmo, se não tem que ter um pacto civilizador, que você fala, cara, esse padrão de debate com esse tipo de candidato, isso é jogar algo no pior moinho, talvez é melhor não ter, talvez é melhor fazer outra coisa, talvez é melhor negociar a loja das entrevistas, sei lá, porque esse embate, isso está sendo problemático, isso não é fácil, porque, se o Bolsonaro já fazia isso, se o padre Kelman já expõe isso, o Marçal dá um passo além, o Marçal está mostrando que isso se transformou, não é isso, você chocar o ovo da serpente era pior, enfim, mas desculpa, eu estou falando demais aqui. Não, você foi brilhante aí nesse pedaço o tempo todo, mas principalmente você, acho que, tocou no ponto que nós estávamos tentando entender e você nos explica isso de uma forma muito clara, que o Marçal, ele se vende exatamente assim, ele é o coach que deu certo, ele é o empreendedor que deu certo, ele diz, tchau Estado, é vergonhoso estar no Bolsa Família, é melhor passar fome com independência e identidade própria do que se pendurar no Estado e eu acho que você trouxe isso de uma forma muito clara, eu entendi tudo aqui, nesse momento, a partir da sua explicação eu te agradeço, o nosso público vai amar, porque eu acho que é exatamente isso, você deslindou para a gente o que é o Marçal e isso, você veja que trouxe também essa evidência de que é um modelo vencido, você disse muito bem esses embates e esses debates eles são um modelo que não dá mais certo, não é mais o caminho para a gente exibir as propostas de candidato, porque eles não exibem propostas, eles exibem as suas próprias personalidades e cada vez mais adoecidas, então eu acho que por aí a gente não vai. Agora, eu queria sair um pouco de São Paulo porque a gente tende exatamente porque nessa eleição esse é o fenômeno de trazer para São Paulo essa polarização e que isso vai se refletir em 2026 e por isso a gente tem essa tendência de ficar aí nesse ponto, amassando esse barco e que é uma eleição em aberto, a gente não sabe o que vai sair daí, eu acho que só rezando para Cosme e Damião para o resultado não ser tão desastroso, mas eu acho que eu queria agora que você viesse um pouco para Minas e explicasse esse ranço que se apoderou de Minas Gerais a partir de uma figura insossa, sem empatia, sem carisma, que é o Zema, e o Zema se encrustou ali no poder de Minas e arrastou essas correntes e vexaminosamente Minas Gerais talvez tenha pela primeira vez direita versus direita num segundo turno. Eu queria que você nos comentasse esse quadro que eu acho um vexame. No caso de Minas, assim, como traje, eu acho Minas é um caso, não é isso? Da implosão de um campo de esquerda. Isso. É um caso, assim, eu não conheço nenhum caso como de Minas comparando nos grandes estados do Brasil, assim, porque quando você olha, por exemplo, que é o que eu estava ponderando em relação a Porto Alegre, eu acho que é um campo de esquerda organizado, entendeu? Que não consegue ganhar eleição majoritária, mas que está ali, que tem uma base organizada, que tem identidade, que mobiliza Minas. Claro que eu tenho total consciência que a militância de bases, movimentos sociais, estão atuando no dia a dia, não é isso? No chão de fábrica de Minas, não é isso que eu estou falando. É o segundo colégio eleitoral, olha o perigo. Na política institucional, a esquerda mineira implodiu, quando a gente olha para o Estado. Ah, Margarida, pode se reeleger em Juiz de Fora, ótimo, mas quando a gente olha para o Estado, implodiu. E aí, sem querer cair num discurso com todas as dificuldades, aí eu acho que também é um caso de erro do PT brutal, assim. eu acho que Minas nunca se recuperou dos movimentos personalistas que o Fernando Pimentel fez, não é isso? Em relação ao Senado lá atrás, pensando na própria trajetória, eu acho que ele desorganizou o partido, depois fez um mandato completamente desastroso, não é isso? E aí, eu acho que foi um cálculo muito ruim. E o que você coloca nesse cenário é que o PT se desarticulou, o PT que era um partido fortíssimo em Belo Horizonte, Belo Horizonte é um cenário em que o PT várias vezes chegou a governar Belo Horizonte. Então, você tem uma desorganização muito clara de um campo colocado e você não tem um ator político que conseguiu disputar esse campo colocado, esse campo que foi desorganizado. Enfim, então... Meus internautas queridos, tivemos um probleminha técnico, eu tive que retornar aqui com o celular, vocês desculpem, a imagem fica mais esbranquiçada, mas a discussão vale a pena. Retomando aqui com o nosso professor Jorge Chalube. Jorge, nós estávamos em Minas Gerais, você estava fazendo exatamente essa análise do quanto a gente perdeu no campo progressista em Minas Gerais. Gostaria que você retomasse essa explicação e, aliás, preciso elogiar, quando eu crescer, eu quero ter um escritório tão bonito e organizado quanto o seu. É cenográfico, a organização é cenográfica, se abrir outros ângulos, assim... Mas, enfim, olhando para Minas, eu acho que, nesse caso, eu fiz ponderações em relação a eventuais erros que não possam ocorrer da campanha em Porto Alegre, mas é isso, me parece que Minas é um caso, de fato, da implosão de um campo institucional, enfim, eu acho que é da esquerda, porque, quando você olha para o Rio Grande do Sul, enfim, me parece que o campo perdeu força, talvez ele tenha perdido sua capacidade de ganhar eleições majoritárias, mas o campo se mantém organizando, tem um vínculo entre militância de base e candidatos e eleições, não é isso? O campo tem força. Me parece que Minas está um passo atrás, enfim, tem noção que a militância de base continua presente, enfim, que você tem muitos movimentos sociais, mas a força que o PT tinha em Minas, que o campo da esquerda tinha em Minas, perdeu substantivamente, enfim, ainda tem um voto no Norte, no Vale de Vitinhonha, você ainda tem Juiz de Fora, a Prefeitura da Margarida, é claro que esse é um campo institucional relevante, mas quando você olha... de se reeleger? É isso, está muito bem nas pesquisas, mas quando você olha, digamos, tanto para a disputa do Governo do Estado, quando você olha para Belo Horizonte, Belo Horizonte era um lugar que o PT era fortíssimo, que ganhou algumas prefeituras, enfim, tem uma trajetória de prefeituras, era uma cidade vista como petista, hoje, você, na verdade, tem uma candidatura petista, que mais uma vez naufraga, não é uma a do Rogério Correia, você tem uma disputa num campo ali com o pessoal pequeno, as majoritárias, elegendo alguns parlamentares, com a Duda Salabert saindo para um PDT que também tem crescido como uma figura política, mas todos com uma perspectiva, sem grande perspectiva de serem competitivos, você tem um crescimento bolsonarista, um crescimento mais do que bolsonarista, um crescimento do campo de outra direita que é sensível, que se fez presente nas últimas eleições presidenciais, em que a votação do Bolsonaro foi sensível em Belo Horizonte, maior do que, digamos, em São Paulo, o Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte ele ganhou, enfim, que é grave colocado e que você tem a desorganização de um campo e aí, não apenas atribuindo a isso, porque tem movimentos de base, por exemplo, é um problema você falar que os evangélicos são necessariamente ou intrinsecamente de direito ou aliados ao Bolsonaro, é um campo muito diverso, agora, não há grande problema em falar que a Igreja da Lagoinha, não é isso? é um aparelho de base da direita e que é relevante nesse movimento, não há um problema você falar que a renovação carismática do Eros Biondini é uma base vindo lá da Igreja Católica, porque as pessoas às vezes esquecem que o catolicismo também deu um movimento sintomático à direita colocado sobre todas as elites católicas, que o Eros Biondini é um aparelho que trabalha para o Bolsonaro e trabalha para essa direita. Então, o movimento carismático em Minas e em Belo Horizonte, enfim, então, esse é um movimento de base colocada, agora, também, é inevitável responsabilizar a direção do PT de Minas, responsabilizar uma figura como o Fernando Pimentel, que desde o movimento que ele fez por ser trágico para o Senado, não é isso? A época em que toda a aparência que foi um movimento muito mais pessoal que o Nacional, depois fez um governo que desgastou profundamente a esquerda com as suas bases, não é isso? Atrasando o funcionalismo, tendo um trato péssimo com a base da educação, enfim, a verdade é que o Pimentel é um protagonista do que foi essa implosão do campo da esquerda em Minas, aí agindo claramente. Então, me parece que Minas é esse cenário e Belo Horizonte agora está representando de fato o que foram, o que é um movimento de base que é grave, que aponta um fortalecimento desse câmbio da outra direita e apontando também erros que para mim são muito evidentes do PT de Minas, não responsabilizando a todos, mas eu acho que a responsabilidade do Fernando Pimentel é algo que a militância de base do PT aqui, uma boa parte dela, concordaria comigo integralmente, não é isso? e que produziu isso, produziu o desempenho desastroso dele quando foi atropelado e chegou o segundo turno contra a Zema Anastasia, produziu essa sequência de desempenhos desastrosos em relação ao Belo Horizonte, que é o que parece haverá, não é isso? A base de esquerda que se organiza ainda, uma parte vai recusar o voto útil e votar no Rogério Correia, outra base vai apostar que a Dura Sallebert tenha um desempenho maior, mas muita gente vai votar no Fuá de Noman para evitar que o Bruno Engel vá para o segundo turno, não é isso? Um voto útil no Fuá de Noman para tentar fazer um segundo turno com o Mauro Tramonte, que é o candidato Zema, não é isso? Que lá, o campo está tão forte que ele se dividiu, o que é um sintoma, o campo dessa direita sobre a direita. Sobra a direita para tudo enquanto é lado. É, o candidato Bolsonaro sobre o Noenga, o candidato Zema é o Tramonte. E o Fuá de Noman fica com esse, digamos, usando um pouco a máquina, o candidato de direita, evidentemente, mas pelo menos é a tosta em uma direita, digamos, que tem uma... Mais bem comportada. Que não reprima tanto o movimento social e por aí vai. Agora, em defesa do Pimentel, para não deixar ele totalmente na berlinda, nós temos que destacar que ele foi uma das vítimas da Lava Jato, isso indiscutivelmente, sofreu uma perseguição que depois teve os processos arquivados, e também ele pegou a rebarba de conviver com o governo bolsonarista, reprimindo e retendo os recursos destinados a Minas. Então, temos que fazer essas ressalvas para que a gente possa também salvar uma parte do nosso campo. Jorge, nós estamos caminhando aqui para o final, mas é injusto a gente não tocar num ponto importante dessa eleição que é o Nordeste, que embora uma parte já tenha também escoado para a direita, mas nós temos lá boas perspectivas só para a gente costurar, arrematar e fechar, por favor, com esse percalço que nós tivemos com a nossa internet. É, olhando, mais uma vez, o cenário mesmo, a gente vai ter quando a gente tiver o dado eleitoral colocado, mas tem um crescimento que me parece que é relevante de número de candidaturas, enfim, a Bahia, tradicional, a gente tem um campo que é forte, organizado, por mais que Salvador está sendo um massacre, e será um massacre, enfim, o apoio ao Geraldo Júnior me parece... O carisma é muito enraizado, né? Sim, mas também eu acho que lá também é um cenário que sendo mais duro eu também vejo a dificuldade de você construir um campo na capital, porque aqui também é uma capital que antes votava na esquerda, que chegou nas regiões da mata, a organização era, o Estado era carlista e a capital tinha uma oposição de esquerda ao carlismo do interior. a costura do Jax Wagner criou uma máquina política lá com o Otalencar, com o interior, que é uma máquina política fortíssima nessa aliança PT-PSTB, que prescindiu da última eleição, mesmo para o PP indo para o carlismo, que parecia, tinha 100 prefeitos, o PP, não é isso? O leão lá. Me parecia que talvez azedasse e o Jerônimo atropelou, enfim, isso foi uma vitória muito sensível. agora a capital continua muito fraca, o apoio ao Geraldo Júnior parece ser um erro, ele é um candidato que está com, a última Quest que eu vi, ele estava com 6%, enfim, e a tendência é um atropelo do atual prefeito, tem máquina, tem popularidade do ACM na capital, mas também me parece ter uma estratégia. Assim, o João Campos também é outras candidaturas que é prefeito como do Paz, como do Bruno Reis, que está atropelando, não é isso? Ele vem à porta de uma história que não se pode confrontar. É, o PSDB é a grande joia da coroa do PSB nacional, localmente fortíssimo, remetendo a essa tradição do Arraes, do Eduardo Campos, enfim, é evidente colocando. A eleição me parece, pensando nas grandes cidades do Nordeste, e aí tem também lugares, o JHC, não é isso? em Maceió, uma figura circulada ao bolsonarismo, mas também muita máquina, muitos pontos ali colocados, agora um lugar que a eleição aberta... Afunda a cidade, né? Afunda no sal e sai vitorioso. Vai entender essa lógica? É, me parece que, inclusive, eu comecei a correr atrás, enfim, eu não tinha prestado atenção, eu acho que prestei atenção nisso tem que ser o dado, às vezes, assim, zapeando a rede social, acho um perfil Fransuel, uma figura que atua nas redes, de Salvador, ele que me chamou atenção para ser juiz, porque eu não vi isso nos dados, mas ele chamava atenção para um crescimento sensível, a partir de uma análise que ele fez de uma declaração do Ciro Nogueira, enfim, cacique bolsonarista do Piauí, estava atacando o PT, estava prevendo impeachment do Supremo, num post dele que eu vi, ele chamava atenção para um dado que também me pareceu relevante, que era o aumento das candidaturas do PT no Piauí, um crescimento do PT no Piauí, eu não tinha prestado atenção, então tem que ser justo com o colega analista que chamou atenção disso, nesse ponto, me pareceu interessante que o PT estava tendo um crescimento relevante no número de candidaturas, o que mostra um certo incômodo do Ciro Nogueira e que mostra um ataque na base, e a eleição que me parece aberta é Fortaleza, com o candidato bolsonarista decaindo, com o candidato da direita local, com o Bolsonaro e o capitão Wagner, com o candidato do PT, com o candidato, digamos, desse campo cirista, então, nesse São Paulo temos três competitivos, porque a verdade que da TN e Tabata não estão muito mais no jogo, apesar de terem uma pontuação que não é desprezível para o segundo turno, enfim, tem cinco nomes com a pontuação que não é desprezível para o segundo turno, quando a gente olha para Fortaleza, tem uma proximidade, então, nas pesquisas, ali, por mais que o petismo parece crescer e apontar para o segundo turno, não dá para descartar o Sartre, não dá para descartar o próprio capitão Wagner que caiu, mas que o Bolsonaro desempenha e cresce, então, eu acho que é um, olhando para esse capitais, já que o cenário do interior, a gente sempre fica baseando nesse aumento do número de candidaturas, a gente vai ter um cenário mais claro quando saíram os resultados, olhando para esse capitais, me parece que é onde tem o cenário mais incerto em relação a quem vai poder ganhar, certamente terá o segundo turno e aí o segundo turno muda muito o jogo. Jorge, é uma pena, a gente precisaria passar ainda pelo centro-oeste e tal, mas o tempo corre aqui e a gente precisa se despedir, eu agradeço muitíssimo essa sua análise valiosa, só por ter trazido esse aspecto aí do Pablo Marçal, já valeu demais e toda a sua análise muito rica, nessa reta final, eu acho que nos ajuda bastante a entender esse cenário político de tanta mudança e, como diria lá o Leopardo, o Conde de Lampedusa, mudar para ficar no mesmo lugar, a gente espera que isso aí vá se transformando até 2026, porque se 2024, se a gente pudesse dizer, não valeu, é meio, está meio lúgubre, mas muito obrigado pela sua análise aí, um beijo para você e para o nosso público, e você, por favor, obrigado e até a próxima. Até. E desculpe a falha técnica aí. Nada, foi ótimo.